Eu chamo ele de Aira, imagina em você. Irón Alves, ele que é um professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Deixe-me abrir aqui, que agora do nada apareceu uma propaganda na frente do meu texto. Ele é graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, ele é mestre em Educação, Concentração em Psicologia Educacional. Depois você vai me contar direito essa história. Ele passou pela FACED, depois foi professor substituto. E ele é doutor em Psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid. Desde 1999, ele ensina Psicologia da Educação no Departamento de Educação da UEPs, Universidade Estadual de Feira de Santana. E para quem é de fora, eu sei que o Instituto IGEL tem muitos professores de outros estados. Feira de Santana fica aqui a 100 quilômetros do Salvador. E ele faz parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Pedagogia Universitária, o NEPU, além de ser coordenador do Programa de Formação Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais, o Profácio, vinculado à Prograde da UEPs. Esse centro, esse programa, melhor dizendo, ele tem como principal objetivo a formação das docentes universitárias na UEPs. Então, eu devo acrescentar que Iron é um colega, um amigo e um parceiro muito querido. Um pesquisador da pedagogia, da pedagogia universitária. Ele é professor, psicólogo e educador. E tem diversos artigos publicados, muitos dos quais centrados sobre a questão da formação pedagógica de professores universitários, para a formação continuada. Também no campo da avaliação. E, no ano passado, nós organizamos um congresso muito importante, pequenino, mas de grande importância, que foi o nosso primeiro CEPU, que foi um colóquio, na verdade não foi bem um congresso, o congresso é algo bem maior, foi um colóquio sobre educação, sobre pedagogia universitária, no qual reunimos grandes educadores, autores, pesquisadores da área, professores, e vieram de outras partes do Brasil, não só da Bahia, porque nós pensamos em fazer algo estadual, que era um colóquio estadual, entretanto nós conseguimos agregar pessoas também de outros estados. E tivemos resultados muito importantes nesse pequeno encontro, que aconteceu em novembro, não foi? Foi dezembro do ano passado. No verãozão nosso, e no calorzinho de feira de Santana. E nós estamos colhendo ainda esses frutos, e daqui para frente vamos organizar agora o internacional. Inclusive, eu já tenho uma parceria bem caminhada com a Universidade Alcã, entre o Arro e Rivière, no Canadá, que gostariam de fazer essa parceria conosco, nesse congresso que a gente vai ainda organizar. Eu já estou adiantando aqui para vocês. Então, nós somos a PDU. Me dê licença aqui, para falar rapidamente em que consiste a assessoria pedagógica ao docente universitário da Universidade Federal da Bahia. Ela faz parte de um núcleo maior que trabalha no FAP, que também é vinculada à Prograde, como o seu Proface. E no FAP nós desenvolvemos alguns projetos, programas também, algumas ações voltadas à formação do nosso docente. Um desses programas é justamente a assessoria pedagógica. Na verdade, é um setor dentro de outro setor. E essa assessoria pedagógica, a gente chama de APDU, tem várias ações, dentre as quais esta, que é a APDU Itinerante, pela qual nós vamos até as unidades de ensino que nos procuram, fazemos uma pesquisa diagnóstica, contactamos os professores e demandamos a eles sobre os temas que eles gostariam de, necessitariam de serem trabalhados numa residência nossa naquela unidade. Por isso a gente chama APDU Itinerante. Então, nós estamos residindo no IGEL essa semana, sabe? Às vezes, essa residência pode ser de 15 dias, pode ser de um mês, mas agora, depois da greve, a gente condensou tudo em uma semana. E temos esta live de hoje, que é Motivação e Aprendizagem, que foi uma demanda dos docentes de IGEL. Assim como a live de sexta-feira sobre a educação inclusiva de pessoas com deficiência, os PCDs, com a Fernanda Queiroz, que vai ser nesse mesmo horário, nesse mesmo endereço, sendo sexta-feira. E teremos sexta pela manhã uma oficina presencial sobre práticas educativas antirracistas, questões de inclusão, que estão na ordem do dia. Todas essas questões foram demandadas pelos docentes e nós vamos ficar na dependência ainda de trazer uma oficina sobre avaliação da aprendizagem que nós estamos vendo aí a organização para o dia 30 de agosto. Agradecemos demais a presença de vocês. Quero citar aqui também, agradecer desde já, Manuela Bacelar, que é minha estagiária de pedagogia, que está aqui me dando todo esse suporte tecnológico, também pedagógico, porque ela me ajudou a estruturar. Ela fez o relatório da pesquisa, um relatório que ficou lindíssimo. Quero dizer que a pesquisa foi também realizada com professores do Instituto, do IGEL, o professor Rui Kikuchi, o professor Danilo Melo, e também pela pedagoga do IGEL, Regina Bitancur. Fizemos, portanto, e a Manuela Bacelar, minha estagiária de pedagogia, eu falo minha estagiária demais, minha estagiária, a estagiária do Nupap em Pedagogia, que fez esse relatório lindíssimo, e todo esse trabalho a gente pretende publicar, entendeu? A gente faz as considerações todas com base no diagnóstico, análise de resultados e tal, e queremos apresentar ainda, há tempo, no Congresso UFBA. Seja muito bem-vindo, somos muito agradecidos de sua valiosa presença e de uma fala que é tão instigante, porque quem somos nós se não tivermos motivação na vida? Pelo amor de Deus, é isso que eu penso, sabe? A motivação é o desejo, em outras palavras. Como dizia Freud, é o motor de todas as coisas. A emoção, a meu ver, e aí eu estou falando por experiência de vida, por leituras que são paralelas, correlatas, mas que não são exatamente incisivas na questão da sistemática, dos estudos sistematizados sobre motivação, mas acredito piamente que os aspectos motivacionais, eles afetam não somente a aprendizagem do estudante, mas também o processo de ensino e toda a cultura institucional, que diz respeito às nossas unidades de ensino. O estudante motivado é aquele que já tem, não sei, mais de 50% do seu caminho trilhado, não sei dizer isso, mas ele tem uma excelente expectativa de aprendizagem significativa. O estudante que não esteja motivado, nós precisamos descobrir o motivo dele, virar essa chave, despertar o desejo, a fome de saber, que eu acho que é a fome que nos leva ao objeto do desejo. Fome é afeto, já dizia Rubem Alves, fome é necessidade, fome é querer saber, querer aprender. Nós temos que estar munidos desse conhecimento para sabermos trabalhar com a motivação na sala de aula. Ninguém melhor do que ele, esse professor, psicólogo, educador, que é Irão Alves, deixa eu falar o nome direito, com a larga experiência na área, anos de docência e que hoje vai falar para nós dessa delícia de saber. Eu estou aqui, ansiosa, quero passar a palavra para esse meu amigo e esse meu colega, Irão Alves. Pronto, Irão, agora eu vou me calar para você falar. Obrigado, Cristina, obrigado pelas palavras. Depois dessa apresentação, eu estou quase vendo se eu consigo um atestado para dizer que eu não vou poder fazer a palestra de hoje. Ai, ai, ai. deixe de estar que você é o expert aqui, eu sou um espectador. Você quer apresentar slide? Eu quero, agora eu estava vendo aqui, eu estava clicando aqui, disse que eu preciso ser apresentador para compartilhar a tela. Você mesmo quer fazê-lo? Sim, porque meu PowerPoint é cheio de frescura e eu queria... Então, eu vou botar você como... Manu, eu vou botar o professor... Deixa eu tirar a Manuela. Ah, ela já tirou. Eu já coloquei aqui, ele como apresentador. Ele já está como apresentador? Sim, sim. Pronto. Então, é você, meu amigo. Está contigo aí. Tela cheia, é isso? Compartilhar. Isso, está aparecendo aí? Está. Está, sim. E você mesmo pode ver, não é? Isso. Agora você bota a tela cheia. Agora foi, pronto. Você está muito bem na foto, diga-se de passagem. É Photoshop. Deixa eu ver se eu coloco aqui de um jeito que eu possa ver o chat, se vocês precisarem falar. Agora você está com duas janelas abertas. Tem uma embaixo, que é a do... Ah, você quer botar na tela. É porque... Não, assim... Porque daqui eu vejo o chat, mas se ficar ruim visualmente aí, eu abro a tela, porque eu abri na tela toda aqui, eu só vejo a minha tela mesmo. Ah, tá. Então, pode ser assim, Rui? Fica feio. Fica sobrecarregado aí, gente. Me dê esse retorno aí, porque... Eu acho que está bom. O cliente tem razão. Aqui é feito para vocês, tá? Se vocês disserem que não está legal, eu abro a tela aqui e sigo. É só para ver se alguém fizer alguma pergunta, alguma coisa. Então, eu já posso responder mais rapidamente. Está bom. Para mim, está bom. Então, se vocês preferirem, se alguém for perguntar, vocês me sinalizam por áudio e eu faço aqui. Pode ser? Vou abrir tudo. E aqui, qualquer coisa que vocês queiram interagir, vocês podem falar. Pode ser assim? Pode ser também. Então, vai lá. Bom, gente, mais uma vez, quero agradecer. É sempre uma alegria estar falando sobre esses temas que a gente dedica à atenção e alguma leitura. eu gosto bastante de estar falando, inclusive, para outros públicos que não seja somente lá na universidade, lá na Uefes. Enfim, eu espero que seja, de alguma maneira, útil. sempre o que eu busco é que seja algum conhecimento que realmente ajude, de alguma maneira, vocês aí na prática de vocês. O que eu preparei hoje foi falar a maior parte do tempo sobre motivação, mas mesmo falando por algum tempo, mesmo sendo talvez uma apresentação um pouco extensa, é muito pouco, é só uma seleção, é só um recortezinho bem pequeno do que é o campo da motivação. Então, imagine aí vocês falarem da área de vocês em alguns, em 50 minutos, por exemplo. Então, eu coloquei, fiz uma seleção, tentei restringir assim o máximo possível, mas coloquei um bônus que é sobre alguma coisa sobre avaliação que pode correlacionar com a fala inicial sobre motivação. Mas essa parte de avaliação a gente vai avaliar no final se vale a pena seguir ou não, vai depender do ritmo aqui, se aparecerem questões e tal. Então, ela não vai necessariamente entrar até porque agora quando Cristina falou que vocês vão ter mais um encontro sobre avaliação, eu já fico mais tranquilo sobre isso. Mas o que a gente vai tentar garantir mesmo é essa fala inicial sobre motivação. A motivação, eu estava comentando com Cristina aqui antes de começar, a área da motivação de pesquisa, ela é uma área bem ampla, ela tem diversas pequenas teorias sobre a motivação e mais especificamente a motivação para aprender. Então, eu vou tratar aqui da motivação para aprender, não de uma motivação geral, porque a motivação também tem isso, ela depende muito do contexto. Então, a gente tem pesquisas muito situadas, muito dependendo desses contextos, a motivação para o trabalho, a motivação para a atividade física, a motivação para a saúde, enfim. Mas a gente vai tratar aqui da motivação para aprender e da motivação para aprender no ensino superior. Então, vocês veem que é um recorte do recorte do recorte. Mas eu espero que algumas ideias, alguns conceitos aqui, como eu já disse antes, possam ser realmente úteis para vocês. Então, eu quero começar com algumas falas. Eu vou trazer aqui algumas falas de estudantes, que são parte de um material, de uma pesquisa que a gente vem já concluindo lá no NEPU, que é o Núcleo de Estudos em Pesquisa e Pedagogia Universitária. Fizemos essa pesquisa, um levantamento quantitativo e alguns grupos focais com estudantes e professores. E eu vou trazer aqui alguns recortes dessas falas desses alunos, para a gente ir dialogando um pouco, transitar entre a teoria e como os alunos também percebem essa história da motivação na universidade. Então, vamos começar com essa fala. Eu acho que o professor tem esse papel motivador mesmo. Professor, quando ele consegue motivar o aluno, a gente se sente muito mais integrado na disciplina. Aquela disciplina passa a ser prazerosa. Não fica aquela coisa amassante de assistir a aula. Às vezes, a aula é a tarde toda com o mesmo professor. Mas, por ele ter esse papel motivador, por ele diversificar nas práticas, a gente se sente assim motivado e a tarde voa. E quando você vai ver, já acabou a aula e você já está querendo mais. Então, eu acho que o professor assim é o que eu considero um professor bom. É aquele que me motiva, aquele que me desperta a aprender. Então, é interessante a gente ouvir isso do aluno. O aluno, e todo mundo aqui, foi ou é estudante, aluno, aluna, sabe que é isso. Sabe que, muitas vezes, a gente depende mesmo do professor. Várias carreiras foram escolhidas por conta de professores. Diversos estudantes... Eu optei por fazer isso, porque eu tive um professor assim, eu entrei por essa área. E, principalmente, quando a gente ouve pelos corredores os alunos falando que gostam dessa ou daquela disciplina, na verdade, eles estão falando que gostam desse ou daquele ou daquela professor ou professora. os alunos, eles confundem, eles associam fortemente o professor ou a professora à disciplina que eles ministram. Então, eles gostam ou deixam de gostar por conta de quem ensina. Uma outra fala aqui. Se a gente sente na metodologia do professor, se ela é convidativa, se ela nos ajuda a estar motivados para estudar... Isso aqui é sem edição, tá, gente? Por isso que está assim meio cortado. E isso faz com que a gente se dedique mais, com que a gente queira mais ler os textos, que a gente queira mais participar das aulas, que a gente tenha mais empolgação. Mas, ao mesmo tempo, quando é aquele professor que a gente percebe que não tem diálogo, que é uma relação muito, muito hierarquizada, sabe? muitas vezes até problemática. E isso interfere-se, porque faz com que a gente desmotive bastante. A gente fica, muitas vezes, na disciplina, obrigados, porque a gente precisa daquela disciplina. Então, veja que... Eu acho que não é difícil a gente voltar lá aos nossos tempos de graduação e reconhecer que esse cenário é um cenário que está muito bem descrito por esse estudante. Por vezes, a gente se sentiu dessa maneira aí. Então, nós perguntamos também, nessa pesquisa que eu falei, em um questionário... Ah, não. Sim, perguntamos aos estudantes se seus professores utilizam algumas estratégias a fim de que eles se sintam motivados a aprender o conteúdo da disciplina. Então, vocês veem aí, 997 respostas. Os estudantes, em sua maioria, dizem que os professores, às vezes. E 14,2% dizem que nunca utilizam essas estratégias. Alguns dizem que frequentemente, mas os que utilizam sempre, segundo os estudantes, é bem pequeno o número. Então, veja que, basicamente, os professores, às vezes, utilizam estratégias de motivação. Mas a gente perguntou também isso aos professores. E aí, no livro que a gente publicou, no Relação Professor-Estudante na Universidade, a gente fez essa pergunta aos professores também. Você usa estratégias para promover a motivação dos seus alunos para aprender na sua disciplina? Então, os professores disseram... 47,9% disseram que frequentemente, 32,5% sempre. Então, a gente já viu aqui que tem uma diferença bem significativa na visão de professores e estudantes. Os professores têm uma visão muito mais optimista da prática deles. Quase 80%, não, 80% diz que utiliza estratégias de motivação frequentemente ou sempre. Alguns poucos, às vezes. E me parece que apenas um, bastante sincero, diz que nunca. E aí a gente vê esse resultado. Isso deu significativo para os professores com mais de 20 anos de carreira. Então, os professores mais antigos, quanto mais antigo era o professor, quanto maior o seu tempo de docência, mais antigo, maior o seu tempo de docência, mais eles afirmavam que usavam estratégias frequentemente e sempre. Essa diferença deu estatisticamente significativa. Então, veja, os professores... E isso aí tem toda uma discussão que, enfim, eu acho que não vale a pena entrar agora, porque para os professores, e isso também tem uma literatura sobre os professores iniciantes, que fala que eles estão mais preocupados com a questão da pesquisa, com se situar ainda em sala de aula, as relações com os alunos ainda é um ponto de dificuldade para eles. Então, eles vão conseguindo... À medida que eles vão tendo uma posição melhor dentro da universidade, não estão tão preocupados em avançar, em se estabelecer, então, eu acho que as questões pedagógicas, elas passam a ser mais fáceis de lidar. Mas por que essa diferença? Por que os alunos dizem que os professores só utilizam, às vezes, estratégias motivacionais, e os professores dizem que utilizam essas estratégias frequentemente e sempre? Talvez a resposta esteja na concepção que os professores têm sobre motivação para aprender. Então, nesse artigo aqui, que é um recorte da minha tese de doutorado, a gente investigou justamente isso, as concepções ou as teorias implícitas de professores universitários sobre a motivação para aprender. Então, esse foi um dos meus objetos. E aí, a gente organizou as respostas dessa maneira aqui. Eu não vou explicar tudo, porque é um pouquinho complicado e não vai ajudar tanto a gente agora na leitura. Mas imagine que a gente tem, digamos, três níveis de concepções sobre motivação, que vai do mais simples até o mais complexo, até o mais desejável. Do menos desejável para o mais desejável. Do mais simples para o mais complexo. Então, seria a teoria direta, aquele que percebe o mundo de uma maneira pouco mediada pela teoria, digamos assim, uma teoria interpretativa, que aí você já tem um grau maior, e uma teoria construtiva, que entende que o conhecimento é uma construção. Estou simplificando bastante aqui, tá, gente? Não é só isso, não. E dentro dessas três categorias, que são categorias prévias, que a gente usou, a gente encontrou quatro fatores, agrupou as respostas em quatro grandes fatores. Dois fatores relativos ao aluno e dois fatores relativos ao professor, ao ensino. Então, os primeiros relativos ao aluno, mas são fatores pessoais. Os fatores relativos ao contexto do aluno, os fatores relativos de ensino, relativos ao próprio docente, e os fatores relativos ao ensino, mais focados no currículo. E aí o que a gente vê é o seguinte, os professores com concepções menos elaboradas colocavam a responsabilidade da motivação muito mais centrada nos alunos, nas suas questões pessoais e contextuais, do que os professores com teorias mais elaboradas, que colocavam a causa, não é a melhor palavra, mas a origem da motivação no trabalho do próprio professor e no currículo. Então, isso apareceu de uma maneira bem clara, vocês podem ver aí, o quanto a gente aloca as categorias, as subcategorias, e os professores, repito, com a teoria motivacional mais simples, eles visam muito mais o aluno, então a motivação é uma questão do próprio aluno, e ele não se mete com isso. E para os professores, que têm uma teoria mais elaborada sobre motivação, a sua prática, o seu método e o próprio currículo, eles têm um peso maior nesse processo de motivação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de cada um desses níveis. Então, naquele mais elementar, o professor diz assim, quanto mais a gente vê um aluno empenhado, mais a gente se esforça para dar uma boa aula, para trazer mais exemplos, para encadear mais as ideias, para perceber se eles estão acompanhando, se não estão. E o outro diz, eu já falei, se eu vejo que os alunos estão interessados na energia, isso vai me estimular também. Então, o que é que está colocado aqui? Os professores que têm essa concepção, eles acham que a motivação vem do aluno para eles. Então, se os alunos estão motivados, eu estarei também. Se eles não estão motivados, eu não me motivarei. Então, é uma relação invertida. Então, para que ele esteja motivado, os alunos têm que estar motivados. Uma outra fala aqui, uma outra maneira de perceber a motivação. Por conta de eu perceber que o aluno não gosta de ler, eu tenho exigido pouca leitura. São as leituras básicas. Assim, é essa leitura básica por perceber que o aluno não tem gostado de ler. Eu acho que eu vou modificar um pouco isso. Eu acho que eu vou modificar. Colocar ele para ler. Leia mesmo. Tem que ler. Leia e se vire. Leia mesmo. Leia porque precisa ler mesmo. Então, aqui, de novo, o professor vai de acordo com... Na primeira parte da fala dele, ele vai de acordo com o aluno, se o aluno não gosta de ler, é aluno da leitura. Pronto. Mas, não, eu vou mudar isso. E agora é na força. Que é a ideia que muitos professores têm. Eles acham que é simplesmente isso. É só exigir, é só ir na base da ameaça, da coisa, e isso vai motivar o aluno. Então, não é assim que as coisas acontecem. e eu espero demonstrar isso mais adiante. Na teoria intermediária, um professor disse o seguinte. Às vezes, dá um certo desestímulo mesmo. Então, você vê que, de novo, a reação frente ao comportamento dissente. Às vezes, eu acho que eu sinto, vem essa coisa da desilusão, da função docente nesse espaço, dessa forma. Mas também não é algo que me paralise. Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa que eu nunca acho que eu faço melhor. Mesmo que a gente saiba que existem dificuldades a depender da turma que você pega. Isso é mais forte ou menos forte. Mas existe, da minha parte, uma coisa de querer enfrentar e chegar junto. Então, aqui, o professor tem essa oscilação em função da motivação dos alunos, das respostas que as turmas dão. mas ele sabe que ele precisa fazer. Ele precisa chegar junto. E naquela concepção que eu disse, que é mais elaborada e mais próxima do que a gente tem da produção teórica e da pesquisa, do conhecimento acumulado na área, é a fala desse docente aqui. Desse ou dessa, aqui eu não estou reconhecendo quem é professor ou professora. Eu venho sendo mais flexível em termos de planejamento. Eu planejo algo, discuto com eles no início e digo para eles, olha, nós podemos mudar. Às vezes, eu tenho uma expectativa que a gente vai dar conta de terminar a unidade em X tempo. Tem turmas que eu consigo antes. Tem turmas que eu consigo bem depois. E eu faço questão de, olha, a gente está aqui, aqui e aqui no planejamento. Vamos refazer o planejamento? Refazer o planejamento faz parte do trabalho docente. E é isso que a gente faz. O planejamento tem que ser reflexivo. Tem que ser adaptado ao aluno. Então, há quem ensinar, como ensinar, por que ensinar. Então, vejo que a concepção desse professor é já bem diferente. Ajustar, fazer o planejamento, sim, mas contar com a participação dos alunos, dialogar sobre isso e não dizer tem que fazer, tem que fazer, porque tem que fazer mesmo. Tentem guardar um pouquinho essa fala na memória, porque para ver, se confrontando com os conceitos e com as ideias que a gente vai trabalhar mais adiante, ela passa a fazer mais sentido. Então, vamos lá. Vamos tentar definir. O que é motivação? Definição chega a ser simplória. Iniciação e manutenção de um comportamento com o objetivo de se atingir uma meta. Então, é isso. Quando você inicia e mantém um comportamento direcionado a um objetivo ou uma meta, isso é motivação. Não pode iniciar e parar no primeiro obstáculo. Aí você... Eu não posso dizer que você está motivado ou motivada. Precisa iniciar e manter. Vocês sabem muito bem qual é o dia internacional de começar dietas, que é a segunda-feira. Eu sei que vocês já responderam aí na cabeça de vocês. Segunda-feira é o dia de começar a dieta. Então, o que é que acontece? Você, no domingo, você se despede, come um bocado. Na segunda-feira, você quer comer uma folha de alface, uma rodela de tomate e um pedacinho de peito de frango. Isso não vai durar muito tempo. Vocês sabem disso. Então, aí a gente, na terça-feira, a gente já está voltando ao padrão anterior ou até pior. Então, a gente precisa iniciar e manter e manter esse comportamento dirigido a uma meta. Como processo, nós não observamos a motivação diretamente, mas sim inferimos a sua presença a partir de ações. Por exemplo, escolha de tarefa, esforço, persistência e verbalizações. Por exemplo, eu realmente quero trabalhar nisso. Então, escolha de tarefa. Os alunos mais motivados, eles vão escolher as tarefas mais desafiadoras que eles sabem que têm um resultado melhor na aprendizagem deles. Eles se mantêm no esforço por mais tempo. Eles persistem. Então, é assim que a gente sabe que alguém está motivado. Se isso não aparece, se o sujeito no trabalho em grupo ele é o que passa os slides ou ele é o que digita, então ele escolhe a tarefa mais fácil para não se meter em crenca. A gente não pode dizer necessariamente que esse é um aluno que está motivado. Então, a motivação tem algumas características que a gente precisa ter claro. A motivação não depende só da vontade. E isso aqui é um elemento importantíssimo, porque os professores acreditam que sim, que depende da vontade. É só ter força de vontade e pronto. Não é assim. A motivação, e eu tento sempre mostrar isso para os meus alunos, ela depende de uma série de contextos. Se você tem um contexto que dificulta muito, que coloca muitos obstáculos, sua motivação vai ser minada sim. Mas, se você tem um contexto que te ajuda, que te dá suporte, aí você, sua motivação também vai melhorar, vai aumentar nesse sentido. Não depende de um único fator. Não é o sujeito é motivado. Eu vou fazer isso aqui para motivar o aluno. Não. A motivação é multifatorial. Então, às vezes, o professor pode fazer o máximo possível, mas o aluno está passando por alguma situação realmente muito complicada na vida dele. Ou, então, o aluno chega cheio de gás para aquela disciplina e tal, e aí o professor não prepara a aula direito, faz aquelas avaliações que ninguém consegue entender exatamente o que ele quer, e aí não tem motivação que resista. Ela é dinâmica, então, ela pode variar ao longo do processo, pode variar ao longo da disciplina, do semestre letivo, e necessita, principalmente por parte de nós, docentes, de uma intervenção contínua, mas também por parte dos próprios alunos. Tá bom? Então, se a gente confunde motivação com aquilo que aparece em alguns filmes que um comandante diante da sua tropa já completamente desgastada, ou então aquele treinador diante daquele time de futebol, daquela equipe completamente também acabada, ele faz aquele discurso e acha que com isso vai resolver o problema da motivação para aprender, pode esquecer. Não é assim. Motivação é um trabalho contínuo, coisas pequenas que podem ajudar a manter. Então, como eu disse, existem diversas teorias sobre motivação e eu vou tomar aqui uma que é uma teoria que a gente tem em diversos campos, não só na motivação para aprender, já dados bem robustos, já uma base empírica bem sólida, então, e ela é um pouco mais ampla do que algumas outras abordadas. Então, por isso eu escolhi falar aqui a partir da teoria da autodeterminação. Então, de acordo com os autores, o Ryan e Desi, a teoria da autodeterminação coloca sua ênfase nas propensões motivacionais inerentes das pessoas para aprender e crescer e como elas podem ser apoiadas. Então, essas propensões motivacionais que são inerentes. Então, aí teríamos três estados de motivação. A motivação, que é tudo que a gente não quer, principalmente em relação aos nossos alunos, a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Então, a motivação é um estado gerado quando, diante de uma determinada tarefa, os estudantes percebem uma ausência de valor desta tarefa, a falta de competência para realizá-la ou a impossibilidade de atingir determinado resultado. Então, veja que aqui não é somente uma questão de vontade novamente. Os estudantes não veem valor naquilo. Para o professor, aquilo é, sabe, o supra-sumo, mas o estudante não veem. Então, o professor precisa comunicar também o valor da sua tarefa para o estudante. Ou ele se sente incapaz, incompetente para realizar. Epa, isso aí não é para mim, não. Isso aí é muito areia para o meu caminhãozinho. Então, eu não vou conseguir dar conta disso. E aí, o estudante, a gente não investe naquilo que a gente acha que não vai realizar. Então, e muitas vezes isso de investir é somente, da percepção de competência, é só uma crença que a gente tem. Então, vocês, por exemplo, sabem que muita gente acha que não leva jeito para matemática, por exemplo. principalmente as mulheres elas são enganadas desde do início da escolarização que matemática, que mulher e matemática não combinam muito. Então, elas crescem muitas com essa concepção. E aí, diante de uma tarefa de matemática, ela deixa de realizar, não porque lhe falta de vontade, mas porque ela acha mesmo, acredita firmemente que não pode realizar. E isso não vai motivar ninguém. Mas a gente tem um outro tipo de motivação, segundo a teoria da autodeterminação, que é a motivação intrínseca. Então, pode-se afirmar que alguém está intrinsecamente motivado quando este se propõe a fazer algo porque é inerentemente interessante ou agradável. Então, aqui é o mais desejável. o sujeito que está intrinsecamente motivado. Por quê? Porque eu quero fazer porque sim. A gente não precisa dar muitas explicações para fazer algo que a gente está intrinsecamente motivado. A gente faz porque isso para nós é interessante. Isso para quem tem um hobby, quem se dedica bastante a algo que gosta sabe disso. Eu faço porque é interessante. Falando lá de dieta ninguém precisa convencer ninguém a comer chocolate para quem gosta de chocolate. Você não precisa dizer olha coma chocolate porque tem flavonoides. Precisa dar explicações. As pessoas simplesmente comem. Tá bom? E a motivação extrínseca né que as vezes algumas pessoas confundem e acham que é ruim que a gente não deve ter motivação extrínseca que isso que aquilo mas não é possível a gente viver sem motivação extrínseca. Não é possível percorrer a carreira acadêmica sem motivação extrínseca. Porque muitas coisas a gente se pudesse não escolheria muitas disciplinas muitas atividades e tal. Então a gente precisa da motivação extrínseca. A questão é como é que a gente lida com ela. Então a motivação extrínseca é um conjunto de estados motivacionais que leva o sujeito a agir não pelos resultados inerente a ação em si mas em função de resultados apartados externos a essa ação. Então não é a ação imediatamente que te dá esse resultado que te motiva mas algo que está para além dessa ação é algo que é externo saliente apartado dessa ação. Então veja o exemplo mais gritante de motivação extrínseca e também algo que é bem infelizmente negativo na carreira acadêmica é a nota. Então você vai estudar para quê? Para a nota. a gente viu o depoimento daquele estudante lá no começo a gente está na disciplina porque não tem jeito porque precisa dessa disciplina então esse é um tipo de motivação extrínseca dos piores. Então como a gente pode ver aqui eu não vou detalhar isso podem ficar tranquilos mas só para a gente entender que a desmotivação é um estado único a motivação é um estado único a motivação intrínseca também mas a motivação extrínseca ela tem gradientes então ela vai desde uma regulação externa ou seja o poder digamos assim da ação é todo o controle não o poder mas o controle da ação é todo externo você vai fazer você vai ler porque porque sim porque eu quero que leia então esse esse é o tipo de regulação externa vai ler porque tem que ler porque sim mas você tem no outro extremo uma regulação integrada quer dizer você você faz não é você não está intrinsecamente motivado mas você aceita que aquilo é importante você se se identifica há uma congruência entre os seus objetivos e e e os objetivos por exemplo daquela disciplina então você faz então só para dar um exemplo aqui fora disso da do ensino e aprendizagem para ilustrar talvez fique uma imagem mais fácil de compreender é tomar injeção você vai ao médico e o médico passa uma injeção eu pelo menos não conheço ninguém que seja intrinsecamente motivado para tomar injeção mas você toma se você você pode você não acha legal se for benzetacil então pior mas você entende que aquilo ali vai vai ser útil vai melhorar o seu problema né e e você vai lá e espontaneamente né bem quase que forçado mas você vai lá e toma a decisão e vai e e e toma a injeção certo então são essas duas a gente vai estar sempre trabalhando com a motivação extrínseca mas o ideal é isso que a gente consiga adequar os objetivos da disciplina aos objetivos dos alunos tá e não que seja vai ler porque sim porque eu quero que leia porque tem que ler mesmo tá bom gente até aí vocês estão me acompanhando vocês já estão de olho no jogo do Bahia eu tô falando muito rápido muito devagar por favor me dê um um feedback Kiron posso é fazer um uma pergunta claro assim o pra mim tá bem tranquilo mas assim é o início é me parece pra mim foi um pouco abstrato né você categorizou eu entendi essas categorizações mas por exemplo quando você fala na realidade agora você deu alguns exemplos que me pareceram mais concretos sobre a motivação eu não sei se você vai partir pra essa pra esses exemplos mais claros de ações pra motivação ou se a gente ainda vai caminhar mais na teoria no fundamento da motivação não eu pretendo agora seguir pra gente ver como é que pode dar algumas ideias de como do que fazer no final principalmente vou dar algumas ideias do que a gente pode fazer em sala de aula pra ajudar no processo de motivação beleza obrigado nada então vamos lá necessidades psicológicas básicas lembre que a gente está falando da teoria da autodeterminação e a teoria da autodeterminação ela vai falar de necessidades psicológicas básicas ela vai partir dessas necessidades psicológicas básicas pra pensar a motivação e aí seriam três essas necessidades psicológicas básicas todos nós em tese teríamos essas necessidades a necessidade primeiro de autonomia a necessidade de competência e a necessidade de pertencimento então a necessidade de autonomia o senso de autonomia se dá quando o indivíduo percebe ter a iniciativa e a propriedade das próprias ações ou seja nós somos a fonte a origem dos nossos comportamentos então aquilo que eu faço eu escolhi fazer então essa é uma necessidade psicológica básica para a teoria da autodeterminação a necessidade de competência o senso de competência refere-se a percepção de domínio sobre uma tarefa então eu também tenho essa necessidade de ao fazer algo buscar fazê-lo bem e a necessidade de pertencimento o senso de pertencimento diz respeito a percepção de vínculo e conexão social então veja se a gente parte desses três elementos o que seria interessante no processo de motivação a gente procurar promover o senso de competência o senso de autonomia e o senso de pertencimento tá bom então vamos lá como é que a gente promove o senso de autonomia do sujeito dando apoio à autonomia não vocês não tinham pensado nisso né e o de competência proporcionando estrutura e o de pertencimento o envolvimento então a gente vai trabalhar com esses três novos elementos aqui o apoio o apoio à autonomia a estrutura e o envolvimento então se a gente pensa a nossa aula o nosso curso o nosso currículo com base nesses três elementos aí isso diz a teoria e também os estudos que dela derivam que a gente vai ter uma probabilidade maior de ter estudantes motivados tá bom então apoio à autonomia gente é diferente de controle a gente viu lá a autonomia o senso de autonomia que você seja a a origem dos seus comportamentos né e o controle não o controle é externo o controle ele promove a motivação extrínseca como a gente viu né e o apoio à autonomia ele deve promover a motivação intrínseca então o ensino apoia a autonomia quando proporciona aos alunos oportunidades de expressarem os seus próprios sentimentos pensamentos e perspectivas sobre as tarefas em questão sejam elas positivas ou negativas tá então os professores podem fornecer apoio à autonomia permitindo a contribuição dos alunos ensinando da forma preferida dos alunos oferecendo escolhas ou quando a escolha é limitada promovendo a relevância através de uma ligação significativa da atividade de aprendizagem a um objetivo que seja de valor pessoal para os alunos então aqui a gente tem algumas dicas algumas direções do que a gente pode fazer para promover a autonomia né ouvir os alunos é importante para que eles possam expressar suas opiniões seus pensamentos isso não significa fazer tudo que os alunos querem isso não significa tá tá trabalhando a de acordo com as opiniões dos alunos que às vezes são vão em direções diferentes isso não significa chegar em sala de aula e aí gente o que a gente vai estudar hoje não é isso né mas aquela fala lá da professora eu tenho um planejamento mas eu agora vou ajustar a essa condição a essa a gente sabe que tem turmas que parece que tem uma característica comum tem umas turmas que são mais participativas outras menos participativas umas preferem um tipo de atividade outras preferem outra então dentro da possibilidade de escolhas que o professor enxerga a gente transfere né pra o sujeito essa 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 decisão né e aí o que é que vocês acham a gente tem essas duas maneiras aqui a gente tem essas duas datas a gente tem esses dois jeitos de fazer qual vocês preferem então nisso a gente vai apoiando a autonomia do aluno e aí de novo uma fala de um estudante né nós temos infelizmente alguns professores em que o diálogo é praticamente nulo e às vezes a turma tenta expor a turma tenta sugerir professor será que dessa forma não seria melhor nós não estamos compreendendo assim o senhor poderia trazer um vídeo você poderia trazer um slide a aula poderia ser pensada de uma outra forma e muitas vezes esbarramos até mesmo com o deboche até mesmo desqualificação que faz com que a gente retraia muito em falar em expor em questionar né o aluno que é questionador na maioria das vezes ele incomoda então veja que o relato desse aluno é de um professor de professores que não promovem a autonomia né e não promovendo a autonomia esses alunos eles vão se desmotivar porque veja o aluno ele revela eu não estou compreendendo assim mas o professor muitas vezes é irredutível às vezes ele desdenha mesmo do próprio aluno ele acha que é um problema somente do aluno a ideia de estrutura né a estrutura é diferente da desordem para quem está iniciando gente para assim as nossas disciplinas a nossa área de conhecimento para a gente é muito claro tudo é muito claro tudo é muito óbvio tudo é muito necessário então a gente consegue pensar de diversas maneiras a gente consegue fazer diversos caminhos entre os conceitos entre os conceitos e os dados a gente consegue fazer leituras de diversas perspectivas mas para quem está começando não pode ser assim quem está começando precisa de estrutura precisa de um passo a passo né precisa de ordem então então há professores que são caóticos infelizmente eles não dão essa estrutura porque para eles repito para eles é confortável pensar de maneira que eles acham até criativa né mas para o aluno que está chegando para aquele que não viu que está vendo pela primeira vez né isso só traz a ansiedade né isso é uma carga tem uma área na psicologia cognitiva que fala que estuda carga cognitiva e isso traz uma carga cognitiva maior para esses alunos tá desnecessária desnecessária então vamos lá os professores podem fornecer estrutura proporcionando desafios ideais adaptados ao potencial dos alunos respondendo de forma consistente e contingente comunicando orientações claras e consistentes estando disponíveis quando os alunos tem dúvidas e oferecendo incentivo além disso o fornecimento de estrutura implica promoção da visão dos alunos de que o sucesso nas tarefas aprendidas em sala de aula depende principalmente de fatores internos controláveis isso é enfatizar o esforço e não de talento inato e do fornecimento de feedback construtivo e não comparativo finalmente um componente importante da estrutura é o fornecimento de orientação através de feedback específico e instruções passo a passo ajustando-se assim as necessidades dos alunos então veja a gente está à medida que os alunos vão avançando a gente vai comunicando a eles sobre esse avanço e se eles erram e se eles retrocedem e se eles se afastam dos objetivos vocês veem aqui que o termo feedback que hoje na literatura tanto da motivação quanto principalmente da avaliação é algo assim de vasto né se vocês colocarem lá sobre feedback avaliativo o assessment feedback em inglês vocês vão ver aí uma enxurrada de material sobre isso então hoje o feedback é um elemento fundamental no processo de aprendizagem mas infelizmente tem professores que fazem avaliações principalmente e devolvem somente a nota mas em sala de aula também então aqueles professores que não respondem que respondem mal aqueles professores que não toleram que os estudantes perguntem que não toleram a participação dos alunos eles com isso eles não podem dar feedback com isso eles não podem ajudar os alunos a saber se eles estão avançando se eles estão caminhando nessas estruturas então olha o que diz aqui um aluno às vezes eu tenho a sensação que faltou ele preparar a aula colocar os assuntos em uma cronologia adequada para que você entenda do início ao fim às vezes eles já chegam colocando uma questão muito difícil que envolve outros conteúdos que saem um pouco do que deveria ser o assunto e aí você acaba não entendendo muito bem então no meu ponto de vista está relacionado mais a uma falta de preparo da aula eu não acredito que esse aluno tenha estudado sobre a teoria da autodeterminação então eu queria deixar também uma outra imagem aqui para ajudar vocês envolvendo autonomia e estrutura é uma metáfora digamos assim mas que eu acho que pode ser útil na hora da gente pensar e facilitar a tomada de decisão eu morei a maior parte da minha vida em Salvador hoje moro em Feira de Santana e eu sei que pegar ônibus andar de ônibus nessas duas cidades é uma coisa para quem já conhece para quem chega novo e para quem tem que ir para algum lugar desconhecido é um problema porque a gente não tem muita referência a gente está sempre dependendo de alguém perguntando ao cobrador ao motorista ao passageiro do lado enfim é claro que hoje a gente tem esses recursos de internet de mapa mas a gente sabe também o perigo de você ficar com o celular na mão tentando ver ali se você está chegando ou não no seu objetivo né então veja é é algo que em geral se você tiver que pegar um ônibus tem lugar inclusive que você só sabe que é ponto de ônibus porque ou você passa ali todo dia e sabe daquilo ou tem muita gente ali junta e você não tem nenhuma informação de que ali é um ponto de ônibus então veja às vezes a disciplina a universidade é assim você chega e você não sabe muito bem o que fazer você não sabe muito bem para onde é que está indo você não sabe se está chegando no seu ponto porque falta essas informações de referência né falta algo que lhe diga olha você está você está mais perto do seu objetivo do que estava antes ou você agora está se distanciando do seu objetivo tá então isso a gente tem por exemplo no metrô eu sei que isso aqui não é uma foto do metrô mas foi uma foto que eu tirei e eu queria colocar aqui porque eu acho ela bonita tá gente mas é justamente por isso que eu vou falar da viagem que eu fiz para a Praga lá para República Tchega tá porque assim não adianta a gente não vejo muito sentido na gente se endividar e viajar para a Europa e não falar dessa viagem em toda oportunidade que a gente tiver por isso eu estou falando disso aqui tá certo mas enfim eu cheguei em Praga e aí foi pegar o mapa do metrô de Praga e aí o mapa era isso aqui o rapaz lá do hotel me deu e enfim eu sei entendo mais ou menos o funcionamento do metrô mas não dava para 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 me locolo mover nesse com isso aí então eu cheguei lá para o rapaz do hotel e aí pedi algumas informações e a coisa facilitou ele disse você está aqui essa estação é logo aqui do lado do hotel você está nessa estação e eu queria ir para o centro lá da cidade ali se você salta aqui pertinho só três estações né então com isso aqui eu já me situo sei qual é a minha linha linha verde tal eu sei que existe eu preciso ficar atento a essas extremidades porque em geral os vagões tem de onde parte para onde vai e as linhas vão se cruzando então para eu não ir na direção contrária eu já sei que eu tenho que fazer isso tá e veja com isso aqui eu que não sei uma palavra de tcheco não sei se vocês sabem alguém aí fala tcheco por favor eu que não sei eu consigo me locomover nessa estrutura aqui por quê? porque eu tenho informação suficiente para isso essa foto não é minha as outras duas zero essa foto não é minha eu tirei da internet mas veja é justamente uma estação e na estação nas estações de metrô eu tenho informação redundante eu sei em que em que estação eu estou para qual estação eu estou indo em alguns vagões você tem o tempo que leva de uma estação para outra você tem informação visual você tem informação auditiva no meu caso não ia servir de nada e não serviu porque eu também não 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 tcheco mas para quem é de lá isso ajuda bastante então eu conseguia saber tranquilamente me mover tranquilamente com base naquele mapa ali por quê? porque tem estrutura e essa estrutura me dava autonomia eu podia saltar na estação que eu quisesse e voltar porque eu sabia para onde eu estava indo tá então é fundamental veja uma outra coisa fundamental também são as conexões aquilo que o aluno fala às vezes você você o professor vem cheio de outras ideias de outros conhecimentos mas ele não explicita as conexões entre os conhecimentos então no mapa do metrô você sabe onde pode saltar para pegar uma outra linha para ir para outra coisa então é o que eu digo informação redundante você tem o nome das estações você tem um mapa esse mapa simplificado do metrô dentro do vagão você tem às vezes um letreiro luminoso falando para qual é a próxima estação um sinal sonoro isso se chama aqui para a gente de feedback é um feedback que ele diz de onde você está saindo e para onde você está indo e o quão próximo ou distante você está do seu objetivo isso dá tranquilidade isso dá autonomia isso diminui a ansiedade então em sala de aula a gente precisa ajudar os alunos principalmente esses alunos que estão chegando agora essa nova geração essa primeira geração de estudantes que são aqueles estudantes que são os primeiros das suas famílias a ingressarem na universidade por isso não tem referência sobre como funciona a universidade a gente precisa estar sempre informando os alunos qual é o objetivo de aprendizagem o que é que a gente vai fazer quais são os passos da disciplina como está estruturada a disciplina por que eu estou falando disso o que é que isso tem a ver com aquilo o que é que isso tem a ver com as aulas anteriores e com o que eles viram em outras disciplinas então isso ajuda muito o estudante a se sentir competente a saber para onde ele está indo e isso ajuda a motivar os alunos então eu trouxe aqui só um exemplo rápido mas depois se for coisa no Moodle eu uso o Moodle aqui na UF enfim mas vocês não tem que usar o Moodle não precisa mas por exemplo eu tenho uma estrutura no Moodle que eu coloco o objetivo da disciplina então a gente tem todo o objetivo da disciplina mas o objetivo também dos módulos então essa é uma disciplina que tem que tem cinco módulos de três semanas cada então eu coloco o objetivo daquele módulo e o objetivo de cada semana e as semanas são distribuídas de maneira muito recorrente então eu tento manter estrutura quando eu salto de módulo eu mudo um pouquinho a cor daquilo para saber para dar essa ideia de avanço então isso é o que eu chamo de estrutura os alunos em geral eles não gostam do Moodle eles acham o Moodle pouco intuitivo eu sou um dos poucos se não o único professor no curso de pedagogia que usa o Moodle então eles dizem que é mais uma plataforma para eles usarem mas ele diz mas professor está tudo lá eu sei o que vai ser feito eu sei qual é o texto que vai ser lido qual é o assunto da próxima aula eu sei como vai ser a avaliação todas as avaliações já estão colocadas aqui desde o começo do semestre então e isso para eles facilita muito o processo eu ouvi barulho alguém quer falar Rui tem uma questão eu também tenho uma na verdade eu queria lembrar como eu lembrei que você está sem como se diz está sem sem olhar o 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 Cristina colocou dois itens duas duas questões e o Joio também fez uma uma proposição então é eu sugiro você dar uma olhada para porque isso está no contexto dessas suas proposições aí então só uma coisinha antes questão de encaminhamento mesmo estamos a 50 minutos 52 da da fala da fala aí eu quero saber se a gente são portanto agora 8 e 12 8 e 13 se a gente segue com a fala até mais quantos minutos para fazer a interação se a gente já vai fazendo interação no processo como que você eu prefiro concluir como falta pouco aqui para eu concluir aí eu prefiro concluir logo e para aí eu volto para as perguntas as perguntas registradas eu volto para lá pode ser? pode sim então vamos lá então por exemplo uma coisa que eu passei a usar de algum tempo para cá e que tem me evitado dor de cabeça é a instrução dos trabalhos instrução dos trabalhos por escrito então quando eu peço um trabalho eu não tenho mais aquela coisa que eu fazia antes de sala de alógio vocês vão fazer assim assim aí alguém faltou aí pergunta para o colega o colega já distorceu ele já sabe e aí quando a professora não sabia me disseram que era assim então isso acabou na disciplina então eu coloco lá inclusive questões de formatação número mínimo de páginas eu aviso se não trouxer o número mínimo de páginas eu nem olho eu devolvo o trabalho né então coloco recomendações como vocês podem ver aqui então por escrito qualquer dúvida você vai lá nas instruções e então também uso rubricas de avaliação os critérios pelos quais eles vão ser avaliados estão postos de antemão e sabe todo mundo sabe como vai ser avaliado por quais critérios vai ser avaliado né então isso também dá pra eles essa segurança eles sabem inclusive eles eu faço avaliação por pares ou seja os colegas também avaliam os outros né e pra que eles possam usar as mesmas rubricas então eles também exercitam essa avaliação e exercitam esses critérios então eles sabem os critérios quando eu dou feedback eu sempre uso a rubrica como referência digo na parte de analisar o caso vocês foram assim e estabelecer relações com a teoria vocês já não foram tão bem e propor as intervenções tal então eu sempre vou utilizando a rubrica como como roteiro e o terceiro lembre lá que a gente tem autonomia estrutura e agora o envolvimento né então que é diferente do distanciamento então a terceira dimensão do ensino que apoia as necessidades é o envolvimento o envolvimento contribui para a satisfação da necessidade de relacionamento dos alunos os professores podem expressar o seu envolvimento demonstrando consideração positiva incondicional demonstrando interesse no progresso bem-estar e sentimentos dos alunos incentivando a empatia e o comportamento pró-social na turma e estando disponível para todos os alunos na turma além disso o envolvimento do professor inclui mostrar compromisso com a aprendizagem dos alunos então alguns professores infelizmente chegam lá e despejam o seu conhecimento e os alunos que lutem né e eles se mantêm muito distantes dos alunos eles não não promovem a interação alguns como eu já disse aqui não gostam sequer que os alunos perguntem ou participem das aulas e isso não fomenta essa essa ideia de pertencimento né isso principalmente para os alunos dos semestres iniciais do primeiro ano né é bem que é quando você tem a maior probabilidade de evasão é bem complicado tá então se a gente não se sente pertencente ao lugar se a gente não estabelece vínculos conexão com com aquele lugar né é muito difícil que a gente queira estar ali então nesses tempos em que a gente tem perdido muitos estudantes a universidade pública tem tem tido dificuldade com matrículas é importante pensar sobre isso então diz um estudante não é chegar e fazer mágica é só se mostrar um pouco mais humano eu também já vivenciei essa questão de eu estar em sala de aula e um colega meu está apresentando e por uma interrupção do professor de forma agressiva verbalmente a pessoa se desmoronava ali na frente isso é tão desmotivador que gerava um medo na hora da gente apresentar tínhamos medo eu ficava nervosa passei por crise de ansiedade no dia estamos em um período difícil e aqui é ela está se referindo basicamente a época da pandemia mas a gente tem muito isso alguns professores ainda usam do seu lugar né pra sei lá pra ameaçar o aluno pra diminuir o aluno pra menosprezar o aluno pra usar do seu poder sobre o aluno e esse não é o nosso papel dentro da universidade né então essas histórias de professor que expõe o aluno publicamente fala do seu comportamento da sua nota das coisas a gente precisa também rever essas práticas porque infelizmente elas ainda são né não diria comuns mas elas ainda acontecem numa frequência muito maior do que a gente gostaria então um dos autores da teoria da autodeterminação que é o Richard Ryan ele vai falar o seguinte na sala de aula o senso de pertencimento está profundamente associado ao sentimento do aluno de que o professor realmente gosta dele o respeita e o valoriza tá gostar dele tá não precisa gostar mas respeita respeita as minas e os manos e o valoriza né os alunos que relatam esse pertencimento tem maior probabilidade de exibir uma regulação identificada que é aquela da motivação extrínseca das melhores e integrada para árduas tarefas envolvidas na aprendizagem enquanto aqueles que se sentem desconectados ou rejeitados pelos professores tem maior probabilidade de se afastarem da internalização e assim responder apenas a contingências e controles externos então ele só vai mesmo daquele jeito da força tô chegando por fim tá gente então isso nos leva né a a um outro conceito dentro da motivação que é o clima motivacional né então tem esse estudo aqui um estudo relativamente recente de 2021 com estudantes universitários né que chegou a algumas conclusões aqui que eu acho que podem ser úteis pra gente né o ambiente instrucional da sala de aula afeta o estilo de autorregulação que é a maneira como o estudante regula e gerencia o seu próprio processo de aprendizagem então o ambiente instrucional da sala de aula afeta o estilo de autorregulação que os alunos adotam para enfrentar os desafios acadêmicos para favorecer a autorregulação das emoções e motivação dos alunos os professores devem se concentrar nos aspectos positivos de seu aprendizado e processo para conseguir isso os professores podem usar os elementos do clima motivacional de aula como diretriz para estruturar as palestras não as aulas né que é lecturers e o estilo docente para estruturar e orientar todo o curso o estilo docente favorece ou seja aquela maneira como o professor conduz a sua disciplina favorece o desempenho acadêmico principalmente quando o professor faz com que o aluno participe das decisões instrucionais é emocionalmente acessível às suas necessidades acadêmicas e não acadêmicas e segue rotinas e processos visíveis e claros para os alunos então veja a gente volta lá ao começo o estilo docente a forma como o professor lida com a disciplina que foram aquelas primeiras falas que eu li aqui no começo da minha apresentação isso tem impacto e a pesquisa mostra isso que tem impacto na motivação dos alunos então a gente pode pensar que a motivação é algo de responsabilidade inteira dos alunos mas nós nós temos uma participação decisiva nesse processo e bom para finalizar do mesmo autor só que é um outro texto aqui alguns elementos aqui algumas dicas porque o tempo não permite passar disso de algumas dicas o que é que eu posso fazer então vocês se perguntam para aumentar a motivação ou o clima motivacional e melhorar a motivação dos meus alunos então aqui a gente tem apenas 16 dicas do que eu posso fazer isso aqui por si só daria um curso tá que imprinte aí dessa tela então apresentar novidades é algo que sempre motiva os alunos né partir dos conhecimentos prévios isso é um dos elementos mais bem consolidados na psicologia da aprendizagem todos nós aprendemos a partir do que já sabemos então é importante que o professor sempre dialogue com o conhecimento prévio dos seus estudantes para construir um novo conhecimento relacionar os temas né quando a gente aprende é coisas isoladas a gente tende a esquecer mais rapidamente né então quanto mais relações quanto mais conexões a gente faz entre os temas mais profunda é a aprendizagem mais significativa e mais duradoura é a aprendizagem estimular a participação dos alunos eu acho que não precisa muito explicar isso né mensagens voltadas para a aprendizagem e não para a nota tá então o importante no final das contas é que o aluno aprenda claro é importante a nota para ser aprovado e tal mas a gente precisa entender que a nota é uma ação burocrática e não pedagógica necessariamente tá bom ter clareza dos objetivos né então de novo lá na coisa da estrutura precisa dizer por que que eu tenho que aprender isso por que que é importante aprender isso por que que é que é importante aprender geomorfologia não me apedreje se eu estiver falando bobagem tá bom só estou tentando falar a língua de você clareza na organização também então a ideia lá de estrutura né então a gente precisa saber a gente vai começar por esse tema depois vai 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 passar para sismologia depois vai passar para sei lá o que enfim aí a gente sabe qual é o passo a passo apoio autonomia a gente já falou disso ir passo a passo não atropelar as coisas né assim garantir que os estudantes tenham né essa condição de ah vocês entenderam lembre lá do que falou aquela professora a gente tá tem um planejamento a gente não pode atropelar as coisas sem ah eu preciso dar o meu conteúdo o meu programa e pronto né eu não posso não vamos o planejamento ele é flexível então atuação passo a passo para saber se os estudantes estão acompanhando usar exemplos frequentemente o exemplo materializa para o estudante você vê que o colega ele falou nesse instante aqui você tá muito abstrato né veja são professores né tá muito abstrato né então se se para os professores universitários que estão vendo algo que não é da sua área é assim imagina para o estudante então a gente precisa dar exemplo que materialize isso dá né a capacidade do sujeito aprender isso dá verdadeiramente a aprendizagem um ritmo adequado né então nem muito devagar nem muito rápido e a parte de avaliação né fazer avaliação voltada para a aprendizagem não para tirar nota e isso necessita de feedbacks instrutivos feedbacks informativos a nota por si só ela não é informativa ela não traz muita informação se eu tirei sete né isso não me diz onde eu fui bem onde eu fui mal o que eu preciso fazer para melhorar então o feedback ele é muito importante né uso de de elogios também em alguns momentos pode ser mas em outros momentos eles também podem fixar uma ideia de que alguns são mais inteligentes que outros então o elogio é um tema delicado mas que não dá para a gente trabalhar com ele agora o professor ele precisa tratar todo mundo igual professor adora bom aluno gente professor se vê vê o seu trabalho reconhecido no bom aluno às vezes naquele aluno que aprende apesar do professor e não por causa dele tá mas a gente precisa dar um tratamento igual a todos às vezes o aluno que não está indo bem não é porque ele queira a gente viu lá no começo motivação não é somente uma questão de vontade às vezes esse estudante não tem os recursos necessários né pra avançar às vezes ele tem mesmo uma crença de que ele não consegue aprender então a gente precisa investir também nesse aluno e o apoio afetivo e emocional o mundo que a gente vive hoje é isso não sei se vocês sabem mas o Brasil é um dos países que tem é o país que tem maior incidência de transtorno de ansiedade no mundo então infelizmente a gente não pode a gente na universidade não pode fazer de conta que isso não existe né então dar um conforto né uma previsibilidade que é uma coisa que diminui bastante o grau de ansiedade né e o mínimo de escuta o mínimo de um olhar empático ajuda bastante então era isso bom na verdade tinha mais mas vamos concluir aqui agora sim eu posso ver as perguntas interagir um pouquinho né isso quero chamar aqui a tela nosso amigo Rui que curte é com ele agora a bola está com ele se você vocês é que sabem tem questões aí no chat mas tem pessoas que também enfim podem se colocar passa a palavra ao meu colega bom eu acho que assim minha sugestão seria como tem essas eu vi assim três questões e algumas depois foram teve um desenvolvimento de discussão da ferramenta da ferramenta Moodle né então algumas pessoas colocaram você viu que você disse que aparentemente é o único professor na pedagogia lá da Uefs que usa o Moodle mas no nosso público aqui tem assim a gente tem usado com uma certa frequência o Moodle assim várias pessoas usam como um apoio ao trabalho mas acho que você podia começar com as proposições de Cristina e Joil e aí a gente vai talvez aí seguindo na discussão né então seria criar estratégias que dê ao aluno condição de buscar o conhecimento sim aí a gente entra no só um pouquinho essa foi uma questão que eu fiz relacionada ao princípio da autonomia isso pode falar então é um dos elementos que se discute muito hoje na psicologia da aprendizagem é a autorregulação autorregulação da aprendizagem embora seja o nome autorregulação ou seja o sujeito regula o próprio processo isso não brota de dentro do sujeito né isso vem ele aprende a fazer de fora então um professor que ele promove essa autorregulação principalmente a partir dos feedbacks que ele dá para os alunos ele ajuda nesse processo de autonomia então um estudante autorregulado é a gente pode dizer que é praticamente sinônimo de um estudante autônomo é aquele que consegue por exemplo que ele tem que ele consegue desenvolver estratégias de aprendizagem estratégias de controle do tempo estratégias de controle emocional autorregulação emocional estratégias para controlar o ambiente hoje que a gente vive nesse mundo do que o smartphone ele toma toda a atenção e ele é feito para isso para roubar toda a nossa atenção é importante que a gente desenvolva essas estratégias então quando a gente ajuda esse estudante a desenvolver essa autorregulação claro aqueles estudantes que chegam no ensino superior e ainda não desenvolveram alguns já conseguiram desenvolver ao longo da escolarização básica mas nem todos conseguem quando a gente faz isso a gente está promovendo também um estudante autônomo problematizar o conhecimento sim mas tem que saber reconhecer zona real e zona potencial de conhecimento que dispõe o aluno sim exatamente é isso de que se você não dialoga com seus alunos não tem como você saber o que eles sabem o que eles não sabem e o que eles estão por saber ou seja essa faixa quem não é exatamente do ramo tem um psicólogo chamado Levese Menovitch Vigós que ele cunhou o conceito de zona de desenvolvimento proximal o que é zona de desenvolvimento proximal é aquilo que o sujeito consegue fazer com a ajuda de outra com a ajuda de alguém mais experiente naquilo então o ensino ele deve incidir sobre isso não sobre aquilo que ele já sabe fazer porque aí é redundante e nem sobre aquilo que ele não faz de jeito nenhum então aquilo que ele já quase faz mas como é que a gente sabe disso como é que a gente dialogando com os alunos ouvindo os alunos propondo algumas tarefas talvez algumas perguntas em sala de aula aí a gente tem essa ideia mas sem isso isso tem a ver com o que eu desse último slide que eu apresentei com o que se chama de conhecimentos prévios como eu disse é na psicologia da educação uma das ideias mais a gente pode até dizer que é unânime um psicólogo chamado Jean Piaget ele vai falar dos esquemas de assimilação o Vygorsky fala de zona de desenvolvimento proximal o David Ausba fala dos subsensores a psicologia cognitiva fala dos esquemas então todos nós aprendemos a partir do que já sabemos então se eu coloco aqui algo que é muito distante de vocês vou voltar ao exemplo do professor Rui isso está muito abstrato então se eu mantenho o conceito falando para alguém que é da minha área isso não chega a vocês que são professores mestres e doutores então isso é um exemplo claro de que a gente precisa dialogar com o conhecimento de quem está aprendendo de partir desse conhecimento prévio senão a coisa não funciona a construção da autonomia a construção da autonomia é fruto do desenvolvimento racional entretanto em muitas situações a autonomia é por inclinação interesse ou conformidade e aí a construção da autonomia ela tem a ver com a motivação sim então não é somente uma questão racional mas é uma questão também emocional e afetiva então é claro que a gente vai buscar muito mais autonomia para aquilo que a gente está mais motivado do que menos motivado então o nosso papel eu não estou dizendo que com as ideias de motivação e com uma prática motivadora a gente vai transformar meus alunos não são todos ávidos pelo conhecimento que eu levo para eles seria uma enganação aqui eu não estou aqui para vender ilusões mas boa parte deles eles conseguem fazer coisas que por exemplo eu sei que em outras disciplinas os professores têm dificuldades um exemplo que eu gosto muito de dar que os meus colegas não me ouçam aqui mas toda reunião de começo de semestre no curso de psicologia tem queixa de que os alunos não os alunos de pedagogia têm dificuldade para ler e escrever na minha disciplina no terceiro semestre eles leem dois grandes artigos 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 publicados em periódico então não é texto introdutório em espanhol e leem bem então assim é claro que tem aqueles que se queixam horrores tem aqueles que metem lá no tradutor enfim a gente não dá conta de tudo mas eu dou conta de uma boa parte e essa é uma experiência que eles estão sempre se referindo a elas eles sempre estão falando do tal texto em espanhol do tal texto em espanhol então sim é possível tomando alguns cuidados conhecendo o que ajuda no processo motivacional é possível melhorar a motivação de muitos desses alunos não é somente uma questão repito do que eles já vêm de fábrica motivados ou não o uso muda maravilha lá eles se queixam por conta disso também o uso muda desde 2011 organiza as aulas por semana maravilha assim o aluno que faltou sabe que foi ministrado exatamente então a gente precisa disso a gente não perde esses alunos questão da estrutura quando você estava falando exatamente com a informação disponível qualquer um pode voltar então eu tenho uma informação se eu estou indo lembre lá do mapa do metrô eu saio de um lugar e vou para o outro mas se eu quero saltar em uma estação se eu me deu vontade de saltar em uma estação para ver alguma coisa lá que eu descobri lá no meio do caminho eu salto volto e sigo minha viagem então com tudo não fica tudo dependendo da fala do professor em sala de aula das instruções porque isso se perde gente isso se perde são palavras ao vento eu posso detalhar tudo que eu quero em sala de aula mas os alunos eles sabem telefone sem fio acho que todo mundo conhece a brincadeira do telefone sem fio você vai passando de um para o outro quando chega no último a informação já distorceu completamente é isso que vai acontecer é próprio da gente é próprio da condição humana da cognição humana fazer isso mas quando você tem você vê o que fazem os periódicos hoje eu não sei se vocês eu estava vendo uma uma pessoa que era presidente da associação de editores de revistas ela falou que me parece que 60 e 70% dos artigos que chegam nas revistas hoje nos periódicos científicos voltam por não atender as normas e aí as revistas botam template está tudo lá as instruções gente que é que publica artigo científico professor universitário estudante de pós-graduação então a gente precisa dizer isso para os alunos sabe então dar essa informação claro o mais estruturado possível o suficiente para não dizer para que eles não façam trabalho eu por exemplo hoje eu trago exemplos de trabalho eu pego os melhores trabalhos de turmas anteriores e trago para a sala de aula e circulo não deixo tirar foto mas circulo para eles verem o que é um bom trabalho então eles veem ele tem uma ideia do que é um bom trabalho eles tem uma ideia do que é que eu espero deles porque aquela história você passa ah eu passei um seminário mas os alunos mas você disse para o aluno o que era que você esperava ele porque o aluno tem a sua a sua ideia lá né e você tem a sua só que você não comunicou a sua para ele diga Rô então assim eu estou tentando fazer uma uma síntese para para começo de trabalho né ou recomeço de de trabalho daqui para frente assim você coloca como o essencial seria ser transparente ou seja o aluno tem que saber tudo o que vai acontecer né então o que se espera dele e de certa forma é importante que ele também saiba o que ele espera da experiência né então acho que talvez colocar isso assim essa é a transparência dos objetivos né e é colocar como centro ou como meta principal o aprendizado dele né então assim a gente nós temos que ter clareza do nosso papel de ensinar ou de mediador mas que o aprendizado é algo intrínseco do aluno que a gente não vai conseguir fazer para ele que ele tem que desenvolver que acho que isso seria internalização né e ele sentir importante ou o ator principal a peça principal desse ato que é que seria o aprendizado então assim transparência e deixar o aluno como o ponto central da nossa meta de fato a gente tornar isso a nossa realidade né e não assim ah não eu vou ensinar e ele vai ter que correr atrás de mim ou me acompanhar talvez a gente é tentar deixar de lado essa visão mais afastada né porque aí a gente se coloca também no meio do processo assim transparência e foco no aluno eu acho que talvez assim com isso a gente consiga buscar estratégias mas assim vamos dizer coisas mais práticas para motivar ou para tornar o aluno sempre ativo né é mais ou menos isso aí é é bem isso aí não é mais ou menos não é bem isso aí né as regras do jogo claras explícitas compartilhadas né é isso gente olha eu eu quero que vocês entendam sei lá porque acontecem os abalos sísmicos pronto é isso que eu quero que vocês entendam como é que a gente vai fazer mas para isso vocês precisam recuperar os conceitos de sei lá placas tectônicas gente pelo amor de Deus placas tectônicas tal não sei o que então vocês precisam desse conceito né esse conceito não faz parte do programa mas vocês podem recuperar assim 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 ou de repente se for necessário a gente pode tirar um tempo rapidamente para retomar isso mas meu foco aqui é nisso então a gente para entender isso a gente vai partir disso 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 o que eu espero que vocês aprendam é isso isso eu vou avaliar vocês assim 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 meus critérios são isso é isso que eu espero de vocês pronto vamos conversando e aí tá acontecendo tá acontecendo tá rolando não tá rolando vou fazer perguntas que é avaliação avaliação não 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 necessariamente é aquilo que a gente dá nota avaliação não é para dar nota avaliação é para orientar o processo de aprendizagem essa é a função da avaliação então quando eu faço uma pergunta em sala de aula quanto foi qual o máximo na escala Richter que um avalucismo conseguiu ter até hoje que se sabe tal aí foi cinco foi seis não foi aí você já sabe que não tá sabe então a gente vai acompanhando ao longo do processo e ajudando o aluno a aprender precisa ter claro isso que você falou exatamente o objetivo é aprender não é tirar nota repito a nota é uma ação burocrática não a ação pedagógica o objetivo da gente é ajudar o aluno a aprender e quando e uma das coisas também que se diz em motivação é a gente sempre aprende a gente sempre entende que o aluno precisa estar motivado para aprender mas a gente precisa entender que o aluno precisa aprender para se motivar uma das coisas que mais motiva aprender é aprender quanto mais o aluno aprende mais ele se sente motivado a aprender e o contrário também é verdadeiro quanto menos ele aprende mais ele vai abandonar a ideia de que ele vai se esforçar para fazer então a gente precisa ajudar esse aluno a aprender e não como você expressou bem eu vou largar eu vou dar minha aula e quem quiser que se vire quem quiser que lute no passado isso talvez funcionasse porque a gente tinha alguns estudantes que aprendiam ou a gente tinha uma boa quantidade de estudantes que aprendia apesar do professor e não por causa dele então o professor chegava lá colocava a equação no quadro e pronto e os estudantes corriam atrás mas hoje as coisas mudaram bastante então a gente os alunos hoje precisam muito mais do professor desse envolvimento do professor em sala de aula do que talvez fosse num passado mas hoje certamente o professor ele precisa ter clareza dessas coisas e não é nada que eu considero assim nada demais fazer isso é que você viu Rodrigo em um certo momento num comentário dele ele disse que aprendeu nos cursos de capacitação o que ele mais aprendeu que existe uma diferença entre ensino e aprendizagem e que a motivação é parte da aprendizagem então você acha que é compartimentado assim mesmo ou talvez a motivação é parte da aprendizagem mas também do ensino porque acho que essa realimentação como você falou se o aluno precisa do do retorno do professor da orientação do esclarecimento dos acertos e dos erros a gente também precisa se motivar se a gente não tiver motivado a gente não consegue motivar então é isso é tudo muito relacionado a gente como a gente costumava falar a gente separa para fins didáticos mas é tudo muito muito interligado o que às vezes é difícil de entender para algumas pessoas é o seguinte eu dou uma disciplina os alunos tem que chegar aqui motivados mas ninguém se motiva para algo que não conhece nada você só motiva para alguma coisa que você tem alguma informação alguma coisa que seja isso aí eu brinco com meus alunos quer dizer alguém aqui já amanheceu com a vontade irresistível de ouvir um solo de oboé ele diz ah o que claro ninguém vai acordar querendo ouvir um solo de oboé ou de contrafagote se nunca não sabe nem o que é isso e aí você você acha que o estudante tem que vir para a sua aula de daquela coisa mais específica de uma coisa bem específica na sua área daquela coisa bem que você nunca ouviu você só ouve falar naquele momento ali e acha que ele tem que vir tinindo assim desesperado sedento babando para aprender não é o professor precisa vender seu peixe sabe ele precisa dizer olha isso aqui é importante ele precisa fazer a sua propaganda mostrar porque que aquilo estabelecer relações o que é que o pessoal das engenharias se queixa muito do pessoal de cálculo de que eles ensinam como se ensinassem para matemático não faz relação da disciplina de cálculo com o que eles vão precisar na engenharia é assim ou não é então o que é que o pessoal da área de sei lá de uma área mais de fisioterapia se queixa do pessoal de de fisiologia sabe de anatomia então assim a gente precisa mostrar para os para os alunos que aquilo é importante a gente precisa fazer esse é um certo papel de de sedução isso aí pode dar margem a má interpretação mas assim mostrar que aquilo é é interessante sabe então o ensino ele ele ajuda nesse processo o clima de sala de aula como a gente viu todos aqueles aqueles elementos que eu que eu mostrei no último slide eles 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 fazem parte das ações docentes eles eles compõem o chamado clima motivacional então tudo aquilo ali é ação docente tudo aquilo ali tem um impacto na motivação dos alunos ah vai vai levantar defunto aquilo ali né não o defunto fica lá o sujeito não está afim não está afim mas para os outros para aqueles que estão mais sensíveis né eu acho que pode ajudar bastante é veja é é Danilo colocou aqui também um exemplo de ação que ele toma no início do semestre assim então cria logo um grupo quer dizer então uso da tecnologia né porque ao mesmo tempo que a tecnologia pode ser uma vamos dizer uma mais austão um problema de distração ele incorpora a gente tenta incorporar também a tecnologia como uma ferramenta de gestão do aprendizado né e aqui ele diz assim coloca os alunos numa num grupo e começa a a postar notícias da disciplina com perguntas sobre o tema da próxima aula né então assim como se já é algo como meu pai assim eu me lembro às vezes do meu pai dizendo como é que ele estudava e meu pai tem 90 anos agora né mas então ele estudou na década lá de 40 30 mas ele quando ele ia para antes de ir para a aula ele pegava o livro e estudava ele disse que tinha muita dificuldade e a estratégia dele era estudar antes e ir para a aula já tendo estudado né então de certa forma é mais ou menos isso que Danilo está propondo quer dizer ele já estimula questões e força os alunos a pensarem naquilo que os alunos ele vai falar ou vai discutir ou vai trabalhar na aula seguinte né então ele está fazendo aquilo que você diz de já dar algum suporte o aluno não chega completamente zerado no tema né acho que também é uma estratégia né é isso a curiosidade é um elemento da motivação né você despertar a curiosidade do aluno isso eu digo para os meus alunos que a gente faz isso muito bem do lado de fora da aula quando quando a gente encontra alguém que não vê há muito tempo né quando a gente chega em casa contando vocês dizem assim olha encontrei o Rui ninguém faz isso né é coisa mais sem graça que tem você vai perguntar adivinha quem eu encontrei né é claro você sabe que a probabilidade eu não vejo Rui desde lá de 2002 lá na web a probabilidade da pessoa adivinhar é zero mas você vai perguntar adivinha quem eu encontrei né lá na Ufoba mas quem foi tá e aí você ainda prolonga isso né o sofrimento da pessoa lá e você vai aí só depois você entrega né é assim que a gente faz ou não quando você tem uma fofoca daquelas um babado fortíssimo você entrega de tudo de primeira não você vai dizer o que você não sabe o que aconteceu você provoca a dúvida na pessoa né você não sabe o que aconteceu pronto porque você não chega assim olha fulano tá grávida sei lá fulano tá fumando maconha não sei você não diz isso tá você vai fazer perguntas você vai provocar a pessoa agora a pior coisa mesmo é dizer é você chegar pra pessoa e dizer depois eu quero falar com você diga logo o que é aí quando chega na sala de aula a gente já vai entregando ouro assim sabe não faz uma pergunta não promove nada e essa é uma estratégia excelente eu não faço via whatsapp mas eu gosto de abrir sempre a aula com uma pergunta né e isso ajuda porque ativa né você vai recuperar conhecimento você vai mobilizar os conhecimentos que você já tem e aí fica mais fácil relacionar com os novos conhecimentos então sim é uma estratégia muito boa tá bom é Cristina nos avisou há pouco que a gente tem 10 minutos né a Suza pediu aqui uma agora temos sete no total mas eu acho que pra terminar a interação só tem mais 3 minutos tá tá bom eu vou colocar aqui o nome de uma autora aí desculpe não dar já assim a referência precisa tá Suza mas porque agora não assim de cabeça mas qualquer trabalho é uma professora da da Unicamp É É É É É É É É Procura por essa autora aí no no Google Acadêmico que você vai conseguir muita coisa dessa área de motivação tem que dar uma garimpada uma limpadazinha mas eu acho que consegue é isso Beleza tem mais alguma questão tem mais alguma questão aí turma para finalizarmos aqui agradecemos finalizarmos mais alguma questão eu acho que essa ideia que a Simone coloca aí também é legal né a utilidade a utilidade é um elemento importante se o aluno ele entende que aquilo é útil provavelmente ele vai estar mais motivado para fazer sim sempre relacionar o conhecimento a ao uso que ele tem na vida prática quer seja na vida corrente quer seja na vida futura como profissional eles sempre vão estar atentos no momento por exemplo estou trabalhando em didática na graduação a questão do planejamento de ensino Manuela está aí que não me deixa mentir o simples fato de dizer olha vocês vão usar isso a vida inteira como futuros professores não é só uma habilidade é um saber estruturante da profissão então eles ficam muito motivados a aprenderem né e não é nada fácil aprender a planejar é bem complexo não é uma tarefa burocrática é uma tarefa bastante reflexiva exige muito empenho muito esforço né e eu estou tendo uma excelente adesão sempre tenho dos estudantes num final de semestre depois de greve né mas é isso aí assim só para a gente está chegando nos finalmentos viu deixa eu só fazer uma observação assim que me ocorreu que pela exposição né essa toda essa complexidade que que Iron coloca assim me faz lembrar que assim como uma ferramenta interessante para falar de relacionamento e até esse esclarecimento dos alunos como Ana e Simone falaram sobre a importância e utilidade são aquelas redes né se a gente trabalha com mapas mentais e redes se a gente consegue juntar nosso objetivo com as coisas que eles já aprenderam ou vão aprender em outras disciplinas e ver esse encadeamento isso talvez sirva também como um estímulo interessante para essa transparência para eles entenderem pelo menos a nossa forma de ver as coisas né então acho que também pode ser uma estratégia prática quanto mais conexões melhor então assim Joio também colocou algumas sugestões aí de textos então acho que também são contribuições importantes para a gente começar e manter essa discussão dentro do Geosciências acho que eu queria começar a finalização começar a finalização por agradecer a Iron pela sua participação pela sua contribuição pelo seu tempo aí e essa dedicação e chamar nos chamar essa atenção para coisas assim bastante importantes e assim no meu caso novas né assim essa maneira de enxergar essa questão do da motivação e dizer que acho que assim essa também agradecer Cristina por nos dar essa oportunidade né da gente começar ou tentar criar uma semente de discussão de catalisar certas inquietações que estão percorrendo os corredores e as salas do Geosciências e que a gente está tentando ver se consegue juntar e criar um ambiente de discussão e esse é um excelente início né eu queria realmente agradecer e dizer que nós manteremos contato a gente perdeu o contato de 25 anos atrás mas a gente vai retomar esse contato e ele vai se tornar mais permanente então em nome de todos meus colegas eu agradeço a sua disposição essa sua dedicação a nós tá bom e Cristina Muito obrigado Cristina e aí eu passo pra você então isso obrigada Rui Danilo todos os presentes todas as presentes também quero agradecer a Iron que muito gentilmente de forma generosa aceitou o convite e dedicou muito do seu tempo raro escasso como é pra todos nós estarmos aqui nós sabemos disso depois de um dia inteiro de dias de trabalho etc estarmos aqui principalmente ele que vem da Uefes que está lá em feira e que aceitou realizar esse trabalho com tanta generosidade e competência porque muito boa sua palestra muito bom seu conteúdo extremamente aplicável o ensino superior brota de uma pesquisa portanto de um conhecimento vivido experimentado brota de estudos científicos de reflexões experienciais de reflexões também sistematizadas então é um trabalho muito bem feito e fico muito feliz que o público tenha interagido tão bem viva as geossciências eu acho eu acho que vocês presentes que coisa bacana antes de passar para aliás vou passar a palavra para a Heron se despedir mas eu tenho mais algumas informações para passar para vocês meus colegas de IGEL grata também a Manuela que está dando todo o suporte tecnológico aqui sem ela ia ficar muito difícil para mim e para nós muito obrigada Heron a palavra está com você meu amigo eu que agradeço a atenção de vocês como eu disse é sempre um prazer estar falando dessas coisas falando para os colegas interagindo trocando ideias com os colegas aprendendo eu claro eu acho que todo mundo aqui a gente prefere sempre o olho no olho né mas é um recurso que a gente tem e a gente usa e eu estou aqui à disposição e se for presencial ainda melhor mas é isso é o que eu gosto de fazer realmente é isso e enfim se e se ajuda eu fico feliz né se vocês me disserem olha aquilo lá eu fiz e deu certo tal ou então não deu certo mas eu quero ver como faz tal eu fico muito feliz em poder ajudar de verdade se ajuda e muito palmas para Heron vamos abrir os microfones e fazer palmas muito agradecido pessoal de geossciências nossa PDU itinerante continua essa semana com uma oficina na sexta-feira que é um presente uma bênção divina sobre nós que é uma discussão uma oficina um como fazer nas práticas educativas inclusivas antirracistas com nossa Denise Guerra e Deborah Cipras teremos também à noite mais uma live nesse mesmo horário nesse mesmo canal da PDU com a querida Fernanda Queiroz da FACED a nos falar da inclusão de pessoas com deficiência como lidar na sala de aula pessoas com TDAH pessoas do espectro autista essas questões estão na ordem do dia como lidar com essas questões esperamos vocês em peso sabemos que sexta-noite não é mole não mas foi o dia que o colega de vocês me deu sexta-feira e segunda-feira então vocês não tem escapatória vocês precisam participar sexta-de-manhã e sexta-noite porque eu vou estar lá também kkk beijo no coração e boa semana para todos obrigado pessoal obrigado a vocês e aos meus colegas também gente valeu viu obrigado pela presença e vamos lá nos encontrar pessoalmente na sexta-de-manhã beleza na sexta-de-manhã vai ser na sala vai ser na sala 202B eu tinha reservado o auditório Milton Santos mas Denise pediu uma sala de aula com mesas para as atividades para a interação então vai ser na 102B esperamos vocês não 202 102 tá 30 легitim 308 305 204 308 209 209